Ok, do Espírito Santo com o deputado Paulo Foleto, vamos continuar no Espírito Santo com o deputado Carlos Manato. Senhor presidente, muito obrigado. Senhor presidente, quando começou a se discutir o impeachment, há um ano e pouco atrás, eu fiz uma reunião, participei de uma reunião dentro do partido e deixei claro dentro do partido, muito claro na liderança do partido que eu jamais participaria de qualquer golpe. Eu respeito a Constituição. Todas as vezes que eu votei aqui, presidente, eu segui a orientação do Conselho de Ética. Quando o Conselho de Ética manda um processo para cá, para caçar, eu sempre votei pela caçação. Quando o Conselho de Ética mandou um processo para cá, pela absolvição, eu sempre votei pela absolvição. Então, essa é a minha posição, senhor presidente. E, até onde eu sei, o guardião da Constituição é o Supremo Tribunal Federal. Eu sei, eu aprendi isso. Pode ser que tenha mudado. Tudo bem, vou me reciclar, vou aprender de novo. Nós estamos aqui para aprender a cada dia. E os ministros do Supremo Tribunal Federal, que não foi o deputado Manato que indicou, não foi o deputado Manato que estava no Senado sabatinando, não fui eu, não tem qualquer, não conheço pessoalmente, nunca tive contato. Essas pessoas foram claras. Não existe golpe. O impeachment é constitucional, está na nossa Constituição. Então, em 1998, houve um processo desse. Então, em 92, então, presidente, dói o meu coração que continuam a todo momento acusando os deputados federais de golpe. Vou mudar o discurso, vou acusar de outra coisa. Pode não falar de um outro argumento, agora falar que é golpe. Eu acho que um golpe maior é ir lá para fora e pedir a Unasul e o Mercosul para não apoiar o Brasil, contratar, quebrar os contratos que existem. Isso é golpe. Eu não comprei uma refinaria que custava menos de 50 milhões de dólares por 1 milhão e 250, eu não assinei esse documento, eu não fui avalista. Eu quero saber qual o deputado bonzinho, que quer um carro de 50 mil, compra ele e produz 1 milhão e 250, eu quero saber qual. Me fala que eu estou querendo vender um carro meu. Eu estou querendo vender. Ele vale 50 mil, quiser ele pagar 1 milhão e 250, o carro está à venda, sem problema nenhum. Eu não contratei Severo, não foi Manato que contratou Severo. Sabia da história dele toda, mas foram atrás. Quem falou não foi Manato, foi Delcide em delação premiada. Então eu acho que deveríamos mudar o discurso. Golpe, golpe, golpe. Eu, senhor presidente, votei pela Constituição. Muito obrigado.